É ou, é ou Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar ferreiro Nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga De bike pode? Pode? Claro que pode Bate-papo sobre bike, cicloturismo e tudo mais E muito mais que de bike pode Rode com a gente Bom dia Boa tarde E.O. Boa noite Estamos começando mais um De bike pode Aqui na Rádio Web E.O. A primeira Rádio Web do Brasil Eu sou Carol Strussmann Falando de Porto Alegre E lá em Minas Gerais Rayane Teles Olá mineirinha Olá gauchinha Bom dia Bom dia Boa tarde para quem é do tarde Boa noite para quem é da noite Um abraço para todos os nossos web ouvintes Nessa hora sagrada Nessa dose semanal de positividade para a gente Né Carol Ah é isso aí É a hora feliz que a gente roda com vocês Que a gente sonha Que a gente faz planos Que a gente divide e multiplica as boas energias E hoje é assim É duplamente especial o programa Na verdade é triplamente especial Quadruplamente especial Vamos lá Vamos ver se eu lembro tudo Bom primeiro A gente está há três meses Com o D-Bike Pod Uhul Segundo E claro Nunca mais Nem menos importante Enfim Jalapão vai ser o motivo Jalapão Que nos Lá que nos conhecemos Rodamos juntas E nos motivamos A fazer muito mais pessoas Andarem de bicicleta E essa questão de fazer muito mais pessoas Andarem de bicicleta Tem a ver com o terceiro motivo Para comemorar Que eu vou ter que assim Abrir o programa com isso Meu grande amigo E treinador Treinou para a única prova de ciclismo Que eu fiz Paulo Silva comprou uma bicicleta Maratonista Paulo Silva comprou uma bicicleta E isso assim Vai acabar com a estiagem Do Rio Grande do Sul A gente está há alguns meses sem chuva Parece que vem chuva por aí Ele que Agora no dia 21 de abril Estava me comentando Faz 36 anos Ele ganhou a maratona de Porto Alegre Ou seja Quando o Paulo maratonista Atleta Não é figura de linguagem Ele comprou uma bicicleta Acho que vem muita Muita expedição E muita chuva por aí E o quarto motivo Aqui em especial Em Porto Alegre Uma pequena Não ganhamos a guerra Mas ganhamos uma batalha A gente conseguiu Achatar o bichinho Deu o resultado A gente ter ficado em casa E a gente vai continuar Na medida do possível Em casa E os nossos números Tão legais Já estou assim Sonhando Uma pedalada Outdoor Então motivos Para sonhar E motivos Para sorrir Nós temos Multiplicados Ai Sempre Tá Mas hoje A nossa promessa Era falar do jalapão É um Acho que é um destino Que desperta muito A curiosidade Das pessoas Porque Olha Eu que Estava pensando Assim Já conheci Alguns lugares No mundo É um lugar No mundo É único Assim Não existe É algo Incrível Deve estar rodando Aí algumas fotos É Acho que nem as fotos Explicam Né, Rai? Não Só tem que estar lá Mesmo Para Para sentir Para saber Porque O jalapão É bruto O jalapão É lindo O jalapão É um Paraíso E É Não é um lugar Realmente É o Lugar É É quase É quase Uma bicicleta O jalapão Porque É quase Uma Perdição Né? E É realmente Indescritível É inexplicável É incrível E Tá aí Eu acho que Hoje vai ser difícil Fazer a gente Parar de falar Né, Carol? Pois é Eu não sei Se foi ao ar Nesse Nosso Fazer de casa Acabaram de soltar Foguete Eu acho que é por isso Eu acho que é porque O jalapão Tá na roda Então Vamos começar A base Para fazer o jalapão Aí Para aquele que Tem esse sonho Mais foguete Olha aí Eu acho que Acho que é o jalapão A base É Ir de algum lugar Onde você está Para Palmas Né? Capital do Tocantins Esse é o O A base Da cicloviagem Né, Rai? Exatamente Até porque Eu acho que Tem muito a ver Com essa energia Do jalapão A localização Do jalapão, né? O jalapão Tá quase que No coração Ali Tá pulsando No coração Do Brasil Palmas 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 É o centro Do Brasil Então Eu acho que Tem muito a ver Isso Essa questão De ser Aquela água Brotando Aquela água Borbulhando Né? Aquela Aquela areia Aquele calorzinho Né, Carol? Então eu acho que Tem muito a ver Tem muito a ver Com essa Com essa localização O jalapão Tá Tá No Tocantins Né? No norte Do país E A porta É Palmas E aí dá pra Reservar também Um passeio Né? Uma voltinha Pela Cidade Plana De Palmas É a cidade Plana De Palmas Maravilhosa E daí foi difícil Até selecionar As fotos, né? Lá que a gente Se conheceu E Acho que a gente Já contou Essa história aqui Mas A gente A gente optou Por fazer o jalapão Né? Numa pedalada Coletiva Né? De grupo Com apoio Acho que isso Pois acho que a gente Vai entrar mais Mas é importante Porque lá Como diz Como tu diz Né, Rai É bruto É um lugar Muito desafiador Para pedalar Enfim Pela questão climática Por ser Graças a Deus Preservado Então não tem Pontos de apoio Então a gente Optou por Por fazer com Grupo e apoio E daí lá em Palmas Tem as praias De rio Maravilhosas E é um calor Incrível Incrível Surreal É muito quente Então chega Até as mesas Dentro da água Né? E daí tem Aqueles peixes De lá Cervejinha Então assim Com certeza Vale conhecer A mais nova Mais nova capital Do Brasil Que é Palmas Né? Eu acho que Sim, sim Ela é bem mais nova Que eu Inclusive Mas não vou Entrar Nesse detalhe Nós temos Praticamente A mesma idade Eu e Palmas Oh, então tá Então tu pode dizer Qual é a idade Palmas Não, porque eu não vou lembrar Mas depois a gente pode A gente pode pesquisar Aqui no Google Mas é a mais nova capital No Brasil mesmo É aí Palmas Capital do Tocantins Do nosso amado Tocantins É verdade E faz parte de Palmas Porque assim Vai comendo bolo aos poucos Faz parte de Palmas Taquaruçu Que é A maior concentração De cachoeiras Por Por metro quadrado Entre aspas Né? Então lá tem Várias E É caminho De certa forma Do ponto de partida Para propriamente De explorar o Jalapão E também assim Ó Tem Tem que Tem que parar Em Taquaruçu Pelo menos Ir na 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 Cachoeira da Roncadeira Tem uma outra Cachoeira incrível Porque os nomes Lá são maravilhosos Eu na verdade Voltei no Jalapão Eu fui duas vezes Pretendo ir Muito mais Tem a cachoeira Do Vai Quem Quer E eu casualmente Fui pedalando E só depois Que eu tinha voltado Pedalando É que me contaram Que o nome completo Na cachoeira Vai Quem Quer E Volta Quem Puder E realmente assim Nossa Sobe muito E desce muito E daí quando tu sai Da cachoeira Tem que empurrar muito Porque não tem Outro jeito Então assim Taquaruçu É muito legal Tem a cachoeira Da Bela Vista Enfim Enfim Cachoeira É o que não falta Mas vamos ao Jalapão Tu que é menina das letras Ai O que significa Jalapão? Menina, você me pegou Porque Eu nunca Nunca pesquisei Você acredita? Não Não Agora Agora Tu me matou Porque Eu digo Não A Raiane É a pessoa Aquela que planeja Que organiza Que estuda Eu sou Só Esculhambada Dessa vez Eu fui Esculhambada Sério Você me pegou Carol Porque Eu Eu nunca Nunca parei Para Para pesquisar Para pensar Na Na etimologia Da palavra Na escolha Do nome Você me pegou Agora Pois é Eu não vou saber Como sempre Dizer bonitinho A etimologia Mas ela significa Deserto de águas E Eu me lembro Que eu achei Muito lindo Isso Do Jalapão Porque Realmente Assim É cerrado É coração Do Brasil É coração Do cerrado A gente vê Aqueles horizontes Sem fim Eu acostumada Mais assim Com a paisagem Mais do sul Que tem vegetação Mais alta Lá Realmente Se vê Os horizontes Tudo baixinho E baixinho E tu pensa Não Mas não vai Ter nada Entre aspas Demais Aqui E daí No meio Do nada Surge A cachoeira Do formiga Que tem Águas Verdes Assim Verde Cor de Ah Eu acho Que é cor De absinto E daí E daí Tem um fervidor Com uma água Azul Turquesa Cor de Curaçal Vai indo Todo bar Assim Cada rio Cada água Tem uma Tem uma cor Tem uma cor Tem uma cor Lembra Que tinha Um lugar Um Um riachinho Lá Que a gente parava Em qualquer lugar A gente parava E se tacava Para entrar na água Porque é um calor Insano Tinha um lá Que era o Jack Daniels Que era um Que corria Água Corria Whisky Assim Não é suja É nada É composição Assim Não tem explicação Já lá É o rio do sono Que de sono Não tem nada É realmente Muito interessante Assim Porque o Cerrado Ele Tem aquela Aquele aspecto Eu sempre Sempre me emociono Muito A falar do Cerrado Porque Cerrado é resistência Também Né E Ele tem um aspecto Muito seco Então tem aquele Aspecto De deserto Mas Você está sempre Se surpreendendo Né Com as surpresas Desse 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 Deserto De águas Até porque O maior Aqui O maior Aquifero Brasileiro Está no Cerrado É a maior Concentração De aquíferos Está no Cerrado E ela Contraditoriamente É a caixa D'água Do Brasil Então É realmente Surpreendente O deserto Das águas Mais um aprendizado Hoje É gente A bicicleta Assim Eu me rendi Eu assumi Declarei Minha relação De amor Eterno A bicicleta Sempre Sempre nos ensinando Nos levando Para lugares Especiais Como é o Jalapão Daí de Nós estamos em Palmas Nos distraímos Em Taquaro E a gente Escolheu Fazer Um abração Para o nosso amigo Edésio Pedal social Ele que organizou Tudo Toda a logística Incrível A gente escolheu Sair de Ponte Alta Que fica A uns Cento e Cento e Quarenta Quilômetros Mais ou menos De Palmas Dá para fazer De bike Quando a gente fez Tinha umas grutos Que fizeram de bike Chegaram antes da gente De olho Exatamente Mais ou menos Isso aí Uns cento e quarenta Cento e cinquenta Quilômetros De Palmas Da Ponte Alta Do Tocantins E é considerada O portal Do Jalapão A porta de entrada Para o Jalapão É a cidade De Ponte Alta Do Tocantins Que é linda Também por sinal E tem vários Atrativos turísticos Que não Compõem O circuito Turístico Do Jalapão Também É que o Jalapão É assim É Como é que eu vou É uma distração Atrás da outra É uma surpresa Atrás da outra Eu estava A gente fez Em 2016 Essa viagem E hoje eu estava Olhando as fotos E eu viajei E eu disse Basta Eu preciso botar Um sonho Com data marcada Para ter ganas Assim Ter muita vontade De socar O rolo Da bicicleta E pedalar Muita de casa Eu acho que Vai ser o Jalapão Que eu vou botar No meu horizonte Um retorno E aquele horizonte Ele é ameaçador Porque A parte boa Que é linda Mas durante Aquele pedal Do Jalapão Eu refleti muito Porque São pedais Assim Que nós pedalamos Vários dias Né E Praticamente O tempo todo Que você está pedalando Você pedala Vendo O seu destino Então É um pouco Ameaçador Porque Parece que não chega É quente E é lindo Então Assim Realmente É uma mistura De sensações Eu não sei Se através Das fotos Dá para sentir Um pouco Disso Mas Você tem Um desnível Né Você está subindo Até porque Nós estamos Em uma área De relevo Né Que são as chapadas E Ele é praticamente Bem no meio De uma chapada Né Então Você está subindo Você não sente Que está subindo Você está pedalando Constantemente Ou seja Você nunca desce Né E Você está pedalando Constantemente E o tempo todo Numa linha reta Onde você vê O seu objetivo Você vê o seu destino final O tempo todo Pelo menos O primeiro dia De De pedal Eu observei muito isso Que foram 90 quilômetros Né De Ponte Alta Do Tocantins Até a Cachoeira da Velha Aquele lugar espetacular Também E Então Assim É Foi lá Que Que eu Eu me Me deparei muito Assim Com Eu pensei muito Naquela 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 frase Assim De que Mar Calmo Nunca fez É Bom marinheiro Né De que a gente Sempre precisa De ondas Sempre precisa De 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 desafio Sempre precisa Estar em movimento E E foi isso Que eu refleti Muito Lá Naquelas Estradas Do Jalapão Porque Você vê Uma reta Você vê O seu objetivo E fala Pronto Vou pedalar Aqui Rapidinho Estou chegando E não é assim Porque a cada passo Você tem areia Você tem obstáculo Você tem Uma paisagem linda Você tem Você tem que olhar Para o lado Você tem que olhar Para o chão Você tem que Admirar o céu Então assim É realmente O tempo todo Que eu vou falar Do Jalapão Eu vou falar Que ele é incrível E vou falar Que ele é inexplicável Volto a bola Para você Carol Pois é Eu estava até Dando uma espiadinha Aqui nas fotos Que estão passando E eu selecionei Uma que a pessoa Vai pensar Tá, mas não Veio de tanta beleza Por que tem uma foto Da bicicleta Do tênis, né Que me chamou A atenção Porque o Jalapão É um lugar Muito Apesar de Isso que é o doido Do deserto De águas Ele é muito quente Muito seco E tem assim Momentos De abundância Da água E a gente Um dia Lá registrou Uma amiga No GPS Que chama Não sou dessas tecnologias Estava marcando 49 graus Tem foto Não é mentira E me chamou A atenção Olhando as fotos Que eu estava Com os tênis Como se eu tivesse Molhado ele Eles estavam A milanesa Assim E estavam Cobertos Da terra vermelha O que que é A gente sua Tanto 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 Que com certeza E tem uma poeira Então tem alguns lugares Que é impossível De pedalar Porque tem Bancos de areia E a gente tem Que empurrar E daí eu Me deparei ali Com os tênis milaneses E eu disse Ah tá Então eu já sei Para onde é que vai a água Porque a gente tomava Que a gente tomava Muita água E devolvia tudo Para o meio verde É verdade E um desses Um desses fatores É que me fez Refletir muito Até porque Naquele momento Eu estava me descobrindo Cicloturista Né Eu estava Eu era uma aprendiz E E foi o que eu entendi Que quando você vai fazer Uma cicloviagem É como você Estivesse estudando Para a prova De matemática E cai geografia Porque Você está o tempo todo Ali treinando Treinando força Resistência Cadência Você está No seu Habitar Né Você está no seu Habitar natural Eu aqui Por exemplo Em Belo Horizonte Não tenho uma variação De temperatura Muito grande Ou você tem Temperaturas Muito amenas Ou você tem Temperaturas altas Mas que chegam No máximo A 39 graus 38 graus E isso tem que estar Um calor Assim Mas muito Muito quente E o frio Não é tão frio Então você tem Uma Você tem Uma pequena Variação De temperatura Então aqui Eu consigo Pedalar Com uma blusa De manga Comprida Uma calça Ou uma bermuda Ou um manguito Para proteger Do sol E aí Eu Quando me deparei Com o jalapão Eu vi que não era Bem assim Porque Aqui Nós estamos Acostumados A pegar Fazer uma trilha De 30 km Que chega A ter uma altimetria Acumulada De 2 mil Lá nós fizemos 90 km Com uma altimetria De mil Uma altimetria Acumulada Em que Chegava Algumas partes Que eu não conseguia Mexer a perna De tanto calor Estava Estava sentindo De desidratação Perda Do sódio Dos sais minerais Então você Acaba tendo Um aprendizado Assim Na prática Inclusive A paçoca De carne De sol Salvou a minha vida Porque No finalzinho No finalzinho Do pedal Eu já não estava Sabendo O que estava Acontecendo Com o meu corpo Que eu não conseguia Me mover Não conseguia Me mexer E aí O sal Da paçoca De carne De sol Foi o que Me devolveu A vida E nós Eu Eu fiquei De selecionar A foto Mas Eu acho Foram tantos E nós Finalizamos O pedal Já à noite Se eu não me engano Né Carol Nós ficamos Eu fui a última Como sempre Me orgulho Disso Eu fechei O grupo Mas não Que eu quisesse Fechar o grupo É que eu sou Lenta mesmo Mas Era delicioso E nós pegamos O jalapão Um pouquinho À noite Também E tem uma foto Mesmo Da gente Quase chegando No camping E o carro Fazendo o farol Para a gente E a gente pedalando Se eu não me engano Somos nós duas Nessa foto Eu tenho quase Certeza De que é E E assim A noite foi muito Agradável De pedalar Porque aí A temperatura Foi caindo Caindo E E a gente Vai percebendo Com o nosso Corpo Né A gente Não vai ser Eu Rayane Falando Ou Caroline Falando Mas é você Perceber E você Sentir Aquele lugar Então sim Sem palavras Pois é Sem palavras Nosso amigo João Aí já Na audiência E dizendo Ele que depois Ele foi também Para o jalapão Ele disse assim Lugar bruto Inexplicavelmente lindo É isso É um lugar Se você quer Sei lá Quer se tudo E vai De coração Aberto Esperando também Justicidade Não vai esperar Tem infra Isso Aquilo Não Mas assim É É plenamente Bom Eu sou suspeita Né Nós somos suspeitas É plenamente Maravilhoso Roberto Carlos Nosso outro amigo Jalapeiro Aí Os jalapéros Tudo hoje Ligados Também Chegou na audiência E tá Para a gente Não sair do foco A gente está falando Em viajar Né Ciclo viajar No jalapão E Ah é Mas eu preciso Antes falar Da foto Falou da foto Aquele dia Um pouco antes Eu acho que De nós nos juntarmos E fechar o grupo Eu dei uma gafe Que foi maravilhosa Assim Porque Eu tava pedalando E uma moça Que tinha no grupo Disse assim Que tinha que ir mais rápido Que tava anoitecendo Eu digo Não tem problema Essa é a hora Que a onça bebe água E ela Vai de cabala Me xingou Assim E eu Confesso Que eu caí No jalapão Muito Graças a Deus De paraquedas Assim E eu não sabia Que era realmente A hora da onça Beber água E que tinha Um perigo real De uma onça Usarmos uma onça No caminho E essa guria Ficou muito braba Comigo E ela disparou E eu continuei No meu mundo Cor da rosa Curtindo anoitecer No jalapão E assim Só depois Eu comentei com alguém E disseram assim Carol Mas tem onça Aqui E eu disse Ah tá Ok Bom Mas então Voltando A nossa viagem A gente saiu De Ponte Alta E Nem 20 quilômetros De lá Tinha já A sinalização Parem Parem Tem um lugar Eu olhei Aquela plaquinha redonda De madeira E eu disse Ah Olha Confesso Que eu Menosprezei A gente foi Indo por uma Picadinha Assim Caminhando E eu pensei Ah sei lá Deve ter uma bica Uma coisa assim Cânion Do Sul Suapá Sul Suapá Ouvintes Web Ouvintes Esse lugar É uma coisa Abençoada Surpresa Completa E magnitude Total Sai daquela Picada Daqui a pouco Entra por um Cânion Vai andando No meio Das rochas E tem água No chão E daí você Começa a sentir Aquela natureza E a água Pingando Das paredes É possível Tomar Aquela água Assim E vai indo E vai indo E vai indo Com o pé Dentro da água Escutando aquele Barulho de mato E aquelas gotículas Todas E chega lá No fundo Tem uma cachoeira E daí dá pra Entrar no meio Das pedras E vem aquela Carga Aquela massagem Energia H2O Puro Assim O Cânion Sussuapá Só ali Eu disse Já valeu Já valeu Eu ter Vindo até O Jalapão Eu achei Que o Jalapão Era só O Cânion Do Sussuapá Pra mim Já tava bom O que que tu achou Do Cânion Do Sussuapá Para Estou exagerando Não Você não tá Exagerando não Porque Ele é realmente Muito sensitivo E ele já é Ele já é Uma amostra De cerrado Do que a gente tem Você Sempre tem que ir Além do que os olhos Podem ver Não é verdade? Então assim Você consegue Isso Você então consegue Já ver Um pouquinho Do que é A vegetação Do cerrado Você consegue Ver o que que é A questão Do cerrado Ser a caixa d'água Ser aquele Aquele solo Poroso Porque quando você Vê a água Brotando da pedra Você vem Você vem e fala Assim gente Isso é um milagre Né? Então E isso é o que No Sussuapara Porque você Não só arranha A superfície Você Você entra Pra dentro Né? É Redundante Pleonástico Mas Tem que ser assim Pra gente entender O Jalapão Porque Se eu não me engano São 15 quilômetros Carol Do portal Do Jalapão Até O Quênios O Sussuapara E É lindo Você não exagerou Nem um pouco Não Já é uma amostra De Jalapão É Eu tava pensando Numa figura De linguagem Aqui pra definir É como se você Entrasse Num lugar Assim Achando que tá Vou ver Entrou num santuário Um negócio É como se viesse Algo de cima Uma mão Te botasse na cabeça E te fizesse Ficar de joelho De quadra Deitada Assim E Em estado de êxtase Porque é Olha Só esse lugar Já Já dispara o coração Ali eu acho que Falou em portal Do Jalapão Eu acho Que o Que o Cânion do Sussuapara Foi Eu ali Eu acho que eu Atravessei Um portal Mágico Assim E eu Naqueles dias Do Jalapão Eu tava em outro Planeta É É incrível Mas vamos Seguir Viagem Na nossa viagem Que a gente fez Ali A gente tinha A mordomia De ter Sempre um ponto De apoio A cada 15 Quilômetros E inclusive Tinha Os bravos Cozinheiros Que iam na frente Nós tínhamos até Almoço Então em algum Momento ali Do Rio Vermelho A gente Chegou Já tinha Aquela Infra Montada Assim O pessoal Já tinha feito Um Já tinha feito Um almoço Né E eu me lembro Que a gente se tocou Pra dentro do rio Tinha um toco E ai Ficamos ali Segurado no toco Pegando a correnteza Massageando É um calor tão grande Que entra de roupa De tênis Não tira nada Dá Dois Duas pedaladinhas Já tá tudo seco De novo E dai A gente Tomou um banho Legal ali Aquela água Maravilhosa De noite De papo Com os cozinheiros Disseram Pois é Quando a gente Chegou antes Pra fazer o almoço Tinha uma Tinha uma Sucuri A gente deu uma Uma Um corre nela E não quis avisar Pra vocês não terem medo E eu Ah tá A gente não mais Eu entre rio nenhum Mentira Nem lembra De Sucuri Na hora do calor E essa Essa mordomia Que nós tivemos Mais uma vez A gente tem que agradecer Ao Edésio Pela logística Que Agradecer E parabenizar Eu acho que é tanta emoção Que as palavras Chegam até Embolar Umas com as outras Que a logística Do Social Pedal Clube Pro Jalapão Assim É excelente E quem tiver A oportunidade De ir E fazer o pedal Com o Edésio Você pode ir De olhos fechados Assim Não tanto Porque você tem que ver As belezas Do Jalapão Mas É uma estrutura Sensacional Porque Nós tivemos Tratamento de luxo Porque se você Pensa que você tem Um pedal De 90 km No primeiro dia Você está dentro De uma reserva Você está dentro De uma área De proteção ambiental Em que Não tem nenhum tipo De infraestrutura Graças a Deus Em que tem que levar O fogão Tem que levar Panela Tem que levar Os alimentos E tem que levar A gasolina Tem que levar O combustível Não é gasolina É o diesel Das caminhonetes Do ônibus E É recomendável Olha só como Nós somos fortes Porque é recomendável Que você vá visitar O Jalapão Com carros tracionados Carros 4x4 Por causa Do deserto Que é de areia Não faça Por exemplo Aqui eu tenho Quase uma amostra De Jalapão Tem uma cidade Aqui que chama Chapada Galuxa Olha só as coincidências Da vida Nós temos uma amostra De Jalapão Aqui Até porque Nós temos cerrado Eu tive que fazer Ponte de Buriti Para tirar o meu carro Do banco de areia Porque Eu tenho O meu jipalho Que ainda Não é tracionado Mas um dia Será Um dia Eu terei Então Para você Não passar Se você For de carro De apoio Tracionado Mas nada Impessa De você Colocar o seu Alcorde Na bicicleta Também E Partir O Jalapão É O João Foi Foi um dos Que foi Autônomo Né Mas E eu me lembro Que a gente Conversou um pouco Antes Vamos ver se Não estou enganada E ele me corrige E uma das coisas Que eu mais disse Assim Tem que levar Muita água Não é brincadeira Assim A questão Tem que Tem que ter Autonomia Tem que ter Os lanchinhos Para o meio Do caminho E tem que ter Muita água É o principal Assim É bem como Estar atravessando Um deserto E uma das coisas Agora eu estava Me lembrando Assim Que é incrível Também no Jalapão Por ser essa área Gigantesca E Toda preservada É a noite Né A noite No Jalapão É de outro mundo É aquele portal Ali Que você Atravessa A gente dormiu Num sítio Que dizia Que a Dizia Reza a lenda Que Pablo Escobar Usava Tinha uma pista Ali Para trazer Enfim Conteúdos ilícitos Para o Brasil E ele fica Do lado da Cachoeira da Velha Que é um volume Gigantesco De água Né E tem uma Prainha Super bacana Então É um lugar Também Onde se pode Se pode Acampar Ali Tem uma Pequena infra Tem banheiros E tal Então Se você for Autônomo Tem a Tem a A opção Ali Da Cachoeira Da Velha Que é É linda Né A gente vai começar Agora a faltar Palavras Que é linda É maravilhoso É esplendoroso É divino Isso Foi uma das melhores Noites Da minha vida Foi uma das noites Mais lindas Da minha vida Aquele céu Estrelado De que Você Você não acredita No que você está vendo Realmente E você realmente Viaja na viagem Né Porque você fica Ali olhando As estrelas Aquela Sintonia Com Com as pessoas Né Era uma galera Muito legal Todo mundo na mesma vibe Cada um Cada um com o seu Cada um Mas todos na mesma Sintonia E ao mesmo tempo Um amanhecer Também maravilhoso Né O sol Nascendo ali Entre as Chapadas Que coisa Maravilhosa Assim Foi Eu me lembro Dos mandacarus Das chapadas E do sol Nascendo Então Aquele Aquele céu Dessa cor Da cor do nosso Uniforme Que hoje Vocês perceberam Que nós estamos Uniformizados Sagrados Era dessa cor Aqui O nascer do sol Então foi uma coisa É uma coisa Que eu acho Que não é Dicionarizado Então eu não vou Ficar repetindo Palavras É lindo Ai Tem que ir Pra ver Assim A gente tá falando Que é bruto Mas Claro É bruto Mas o diamante É bruto Se lapida Né Então Tendo O João Me Me confirmou Que realmente Né A gente falou Muita 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 Água Então assim Só tem que ir Aquela velha A máscara Do cicloturismo Que vale Pra qualquer lugar No Jalapão É uma escola Perfeita Pra isso Toda paciência Do mundo Tá ali Mas o ali Demora Muito E Eu me lembro Que tem ali Um pouquinho Antes de chegar Na Cachoeira da Velha Antes de chegar Nosso primeiro Noite Ali Tinha a tal Da Serra da Muriçoca E tinha uma subidinha E daí Teve gente Que Foi pro carro Não sei o que E eu tava Num papo Que eu me distraí E não vi Que tinha a Serra No Muriçoca Não sentia A Muriçoca E subi Então assim Sempre vale Dar uma distraída Na cabeça Não pensar Não sofrer Por antecipação Só obviamente Se preparar E também Isso tem pressa Porque ali Tem uns dias Que tem que Tem que ficar Pra desfrutar Exatamente Foi o que aconteceu Conosco Nosso segundo Dia de pedal Se eu não me engano Ele seria 80 km E Coincidentemente Foi o dia Mais quente Do feriado O dia mais quente Sei lá Do mês O dia mais quente Sei lá Da era No Tocantins Foi o dia Dos 49 graus Dos 49 graus Então assim Gente É inexplicável Eu não sabia O que pensar Porque E sair Os grupos Foram divididos Né Alguns começaram Pedalando Outros começaram A pedalar A partir do trevo E assim A minha experiência Nesse dia Foi de que Eu pedalei 20 km Parecendo que Que eu tinha pedalado 150 Porque Como eu disse Eu fui achando Que o solzinho De Daqui De Belo Horizonte Né Era igual o de lá E que eu poderia Pedalar com a minha Blusa de manga Comprida Pra não Pra não Não torrar No sol E aí Não aguentei Fui perdendo Muita água Muita água E a bicicleta Não saia do lugar Naquele banco De areia Areia Até no disco Do freio E aí Eu me liguei Que isso não era Eu não estava Eu não estava Sabendo lidar Com o cicloturismo E aí Conversando Com as pessoas Com os amigos A gente A gente tem que ter Sabedoria Pra saber É a hora De parar Então Coloquei a bike No ônibus E segui O restante Da estrada No ônibus Até chegar Numa vendinha Descer do ônibus Deitar na rede E tomar Uma cerveja Super gelada E ó Descansar Pronto Curti Meu cicloturismo Sabe Que nesse Segundo dia Eu acordei Possuída Energizada E daí Tinha uns Rominhas Que iam Pedalando Até o trevo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Aí eu me Assim Eu estava me sentindo No filme do Rock Balboa Lutando dentro Do frigorífico Só que É o inverso Era dentro do forno E fez Estar treinando No frigorífico E eu me lembro E eu me lembro Que eu saí Daqui a pouco Acho que furou Um pneu Meu Daí eu disse Baque Eu acho Que o cenário Estava dizendo Carol Baixa a bolinha Que é longa Estrada Daí eu tive sorte Que como eu sou lenta Eu saí muito antes Do ônibus De todos Com essa expectativa De chegar no trevo Que eu acho Que eram 40 quilômetros Era mais ou menos Meio do caminho Daí deve ter furado Ali no Sei lá Ah não sei Nem nos 20 Aí o ônibus Veio Me buzinaram E eu disse Ah Cabe mais uma Entrei no ônibus E fui até o trevo Quando cheguei no trevo Já tinha trocado Daí o pneu E tal E fui Esse dia Eu me Eu me possuí Assim Eu me lembro Que eu Tinha orientação Por causa do calor De usar roupa Roupa fechada Né Manga comprida E tal Eu não sou uma pessoa Que gosta A pessoa até brinca Comigo Eu não gosto De pedalar vestida Eu adoro Tomar sol Adoro botar A parte de cima Do biquíni Mas como o jalapão Cerrado Era tudo novo Pra mim Eu tinha então Aceitado a orientação E tava O manto sagrado Jalapão Mangas compridas E tal Aí tava ali Assim Meio tímida E tal Quando disse Quer saber Carol Tem Carol Em qualquer lugar Vai No que tu te conhece E daí Eu me lembro Que eu Tirei Esse manto sagrado Fiquei só de biquíni E daí sim Daí Carneio rock E daí fui até o Até o Esse camping Onde você Obviamente fui de novo A última chegar Vocês já estavam esperando lá Nunca me esqueço Olhando as fotos Relembrei Cima da mesa de sinuca Tinha uma banana Uma lata de cerveja Uma maçã Estou esperando Pra repor as energias E eu cheguei Bem tarde Mas nesse dia Mas nesse dia Eu me senti Assim Eu me senti Completamente Conectada Com o Jalapão Quando eu Enfim Me despi Ali Fui Fui a gaúcha Pedalando Cerrado E tem Vários Várias Antes Com água No caminho Foi nesse dia Se eu não me engano Que tinha o O Johnny Walker Nosso Nosso Rio de Luís E eu tava Praticamente Torrando Achei que afundiu O radiador É o calor Insano Mas ao mesmo tempo É tão linda A paisagem Que tu vai Com aquele desejo De ver O metro Seguinte E daqui a pouco Assim Tinha uma leve Decidinha Uma curva E eu vi Umas três Quatro bicicletas No chão Eu dico Opa E naquele Momento Exato Daquela curva As bicicletas Tavam no chão Porque o pessoal Tava dentro Do Johnny Walker Entrei de roupa Eu tive a sensação Assim De que saíram Umas borbulinhas Assim Me senti Um som Rizal Mas é lindo Assim E eu acho Que isso é legal Também De fazer o Jalapão Em grupo É Tu tem um pouco Mais De 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 coragem Entre aspas Para poder curtir A natureza Eu por exemplo Sozinha Eu não me tocaria Em qualquer água Enfim A sucuri Vai estar ali Com uma Duas Três Ou Trinta pessoas Mas Eu acho Que Eu sempre Eu nunca quero fazer O Jalapão Mas eu sempre Acho legal Que seja Duas Três Quatro Pessoas Que seja Sempre Em grupo O Jalapão Pode me chamar Para fazer o Jalapão Routes Com você Tá Eu aceito Mas a gente pode fazer Em um mês Seria perfeito Eu adoraria Até porque Assim Eu tenho Jalapão Uma história de vida Daria outro programa Eu tenho uma relação Na minha vida Foi muito Mudada Pelo Pelo Jalapão Assim Tomou outros caminhos Mas isso é História Para uma resenha Quando a gente fizer O passeio ciclístico Aqui da Rádio Web E ou a primeira Rádio Web Do Brasil Daí eu Eu conto Mas essa noite Daí nós dormimos Acho que foi em Mateiros Né? Em Mateiros Exatamente E no dia seguinte Daí a gente foi De ônibus Né? Posso Posso fazer uma pente? Pode Sempre É Porque assim Eu lembro muito Porque eu fiquei Tão dificuldade Né? O trecho Que a gente fez Da Cachoeira da Velha Até o Trevo Se eu não me engano Para ir para Mateiros São 20 quilômetros E do Trevo Até a entrada Das Dunas Que era a programação Do segundo dia Dariam 67 quilômetros E aí eu lembro Que a programação Foi mudada Exatamente Por causa Desse pico De temperatura Gente É surreal Quando a gente Está falando disso É que assim Mudou tudo Na vida Então Acho que a programação Ela foi mudada De que Porque não daria Tempo para chegar Nas dunas Para ver O pôr do sol Então O pessoal Se programou Para ver O nascer Do sol Nas dunas No dia seguinte Só que É Gente Foi Foi muito punk Assim Realmente Foi muito quente Então Para quem pedalou Que foi super brutal Para quem não pedalou Que também foi super brutal No outro dia Se eu não me engano Eu acho que a gente Estava bem Desgastado E Eu lembro Que nós chegamos Numa venda Numa vendinha No final Desse 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 dia E Uma coisa assim Que eu achei Muito legal Que chamou a atenção Por isso Que eu Levantei o dedo Para pedir licença Para falar Pediu Pediu Paciço Nós paramos Nessa venda Tomamos cerveja Claro E aí Nossas bicicletas Ficaram Nesse lugar O Edésio Pediu Para uma pessoa É Desse lugar Para guardar As bicicletas Lá Assim Eram Trinta bicicletas E aí No dia Seguinte Nós voltaríamos Para pedalar De lá Só que aí Essa programação Não deu certo Então Depois o ônibus Voltou sozinho Pegou as bicicletas Voltou Para o camping E depois Nós voltamos De ônibus Para assistir O pôr do sol Nas dunas Porque Foi um dia Também muito quente Se eu não me engano O pessoal Até saiu Para dar uma pedalada Em Mateiros E estava Marcando Quarenta e três Quarenta e cinco Graus Também A temperatura E aí Eu lembro Que nós paramos Numa Na casa De uma senhora Que ela sempre recebe Também os turistas E os cicloturistas Né E Eu tenho Alguns conhecidos Que também foram Fazer o jalapão E como que a gente Passa A Dar atenção Às coisas simples Da vida Porque Ela serve Um jantar Ou um almoço Gente Que é um oásis No deserto E teve gente Que Que estava Desesperada Também Para comer E parou Para comer E também Já tinha gente Que relatou A acolhida Dessa senhora Nesse lugar Ela está bem Em frente Assim A entrada Das dunas Do jalapão Do parque Estadual Em si Né E aí Nós seguimos Para o camping Muito gostoso Também E assim Eu lembro Que quando a gente Acordava A gente acordava A maioria das vezes Umas cinco da manhã E dava umas nove A gente tinha a sensação Que já era duas horas Da tarde Por causa do calor Eu lembro Que eu não colocava A parte de cima Assim Da Barraca E o sol O sol O sol Já via Acordando A gente Com Um abraço Bem gostoso E quentinho É O clima lá Enfim É muito quente Eu me lembro Que eu disse Ah Ainda que o ônibus Tinha um ônibus Que levava Nossas coisas Tipo Ah Mas eu não vou levar Tanta coisa Porque afinal Tinha que sair Aqui do sul Avião Etc Eu levei a barraca Levei uma daquelas Espuminhas De fazer yoga Não levei Coberta Não levei nada Mas teve um dia Em Mateiros Que naquela hora Assim Bem da manhã Cedinho Me deu um frio E o que que eu fiz Improvisei Como todo cicloturista Foi assim Uma noite inesquecível Eu entrei dentro Do Malabike Tinha aquele cheio De graxos E daí eu dormi Tão bem Porque era tão lindo Enfim Foi o único dia Que eu senti Um pouquinho Sentir o frescor E daí me abriguei Dentro do Malabike Cicloturismo Gente Tem que improvisar É isso Mesmo Tendo num grupo Super planejado Tem coisas Que a gente não controla Que é o clima Tava um calorão Eu também tenho Que agradecer O Jalapão Que foi lá Que eu aprendi A andar um pouquinho Mais na areia solta Antes do Jalapão Eu não conseguia E lá daqui a pouco Tu tá andando Assim na estrada Tem aquelas Como se fosse Uma poça De areia solta Então eu aprendi Que eu tinha que Deixar na marcha Mais leve possível E dar um guizinho Depois eu fiquei pensando Gente É igual o que a cobra faz Quando anda Ela não tem pé Não tem pneu Não tem nada Então ela dá Aquela Aquela gingadinha Assim E vai bem solta E foi nesse dia Também No segundo dia De pedal Que por aprender A fazer essa gingadinha Com a bicicleta Eu me senti Super poderosa Confesso Me senti Cada vez Que eu passo Um banco de areia Até hoje Eu me lembro De Jolapão Inclusive Uma vez Eu tava Quando eu fiz A minha viagem Pra Argentina Fiz pelo litoral sul Aqui do Rio Grande do Sul Que é extremamente deserto Passei por um Lugarejo Nunca me esqueço Bujuru E tinha um E era assim Um banco sem fim De areia E tinha um carro Atolado E eu passei de bike Minha bike tava Com adesiva ainda Do Jolapão Até tirei uma foto E eu pensei Eu olhei pro carro Assim né Te mete Isso aqui Jalapeira Jalapeira Só quem fez O Jolapão Ou seja Se você pedalar O Jolapão É uma experiência Pro resto da vida Se não for Vai lá de novo Você não se abriu Pro deserto de águas Mas Você pode se sentir Sim Muito poderosa Tá Porque você é Até porque Eu me lembro De uma coisa E no terceiro dia Da expedição Que a expedição São 400 quilômetros Do Jolapão Se eu não me engano São em quatro dias E não sei Não lembro Se são quatro Ou se são cinco Foi a semana Tinha um carnaval Ali Com uns Uns puxadinhos Estendidos E eu me lembro Que no terceiro dia Que foi Depois do Da avalanche De lava De temperatura Alta Estava todo mundo Assim A maioria das pessoas Estavam descansando Tomando uma cervejinha E a Carol Não parava De brincar Com as gurias Do camping Tomando suco De buriti Colhendo buriti Comendo buriti Nadando E fazendo Folha de buriti De boia No laguinho No riozinho Do fundo do camping Eu falei assim Gente O que que essa mulher Tomou O que que essa mulher Tem Mas Era a conexão Da Carol Com o Jolapão Assim É surreal É inacreditável Você quase não consegue Acreditar A maioria do pessoal Sentado Tomando cerveja Descansando Curtindo um pouquinho De sombra Porque lá eu descobri Que o sol Nasceu pra todos A sombra É pra poucos E essa mulher Não parava De brincar Com as gurias Se eu não me engano Acho que eram Umas duas gurias Eu acho Eram duas Eu até Preparei uma foto Dela Não Foi Foi realmente Incrível Eu tenho uma coisa Com criança Eu amo E é porque Na real é que Ideais iguais Nesse caso Se atrai Eu sou uma criança Grande Então eu fiz amizade Com duas meninas Dali E elas começaram A me mostrar tudo E Até acho que cabe Agora eu Apoio a peixes E a peixes Nós vamos ter que fazer Um extended Próximo programa A gente segue Falando de Jolapão Porque a gente não chegou Ainda nem na metade Mas assim O Buriti Daí eu vou dar Esse crédito Do Calango Nosso amigo Lá de Brasília Ele disse assim Já Brasília Cerrado Legião urbana Aquela coisa Ele disse assim Ó Sempre que tu vê Buriti Tá salva Que onde tem Buriti Tem água Para Gaúcha Que foi uma super lição No Cerrado O Buriti É uma palmeira Em que Os frutos São comestíveis Se faz óleo Se poupa Etc A folha A folha Se faz telhado De casa O tronco Se faz Do caule Se faz aquela fita linda Para os presentes Da coisa Se faz artesanato E do caule O caule Ele é extremamente Ele flutua muito Então do caule Tu junta vários E faz uma jangadinha E do caule Também se faz Viola Que quando a gente chegar Vai ter que ser mais um programa Eu já tinha até planos Mas vai ter que ser mais um problema Mais um programa No povoado da Mumbuca Que é uma comunidade Que quilombola local Lá Eles fazem a Viola de Buriti Tem um espetáculo Incrível Assim O som saindo Daquela Viola de Buriti Mas voltemos ao camping Em Mateiros Então Não tem como não fazer Essas partes A gente quer Compartilhar Deixar vocês Cheis de vontade De ir para o Jalapão Conhecer O Tocantins Um pouquinho do Tocantins Então Eu fiz amizade com as gurias Elas foram me mostrando as coisas E me levaram Para um laguinho E elas tinham Uma jangada de Buriti E assim Sem mentira Eu tenho bastante peso Somado a elas Com certeza A gente faria Vamos deixar mais fácil Para mim Com certeza A gente passaria Dos três dígitos Às três juntas Eu e as minhas duas amigas E tinha uns Vinte caules Eu acho Um fecho Assim Uns vinte caules Presos E as três flutuavam A gente Né Eu Uma perna de cada lado Fecho Ela sentada E nós remava No lago Sentada Flutuando No nosso barco Na nossa jangada De Buriti Incrível Daí daqui a pouco Uma delas Assim Ai Vamos colher Buriti Lá no Brejinho E eu disse Bá Partiu Certo E daí a gente Foi para o meio De um brejinho Que é um lugar Assim Eu até então Não sabia o que era um brejinho Né Lugar alagado Né Eu enfiava os pés Na água Assim Aquelas coisas E o Buriti Ele parece Uma pinha De madeira O Buriti Fica flutuando Nessa água E daí Quando nós Tava ali no meio Colhendo E tava com Acho que Com os dois baldes Né Já tinha um balde Quase cheio E tava indo Pro segundo Daí a maiorzinha Me diz assim Ah Não tem medo Não tem medo Da sucuri E eu disse Hã É que a sucuri Gosta do brejinho Ah E eu de pé descalço Né E eu de pé descalço Aquele brejinho Que nem as gurias Elas que me levaram Pra lá Elas que eram nativas Daí eu olhei Pra aqueles baldes E tipo assim Enriqueceu Que a gente volta Ou seja A galega aqui Ficou completamente Empavorada Daí voltamos Aquela fruta Que parece De madeira Assim Na verdade Quando Olha a natureza Perfeita Quando ela cai No brejinho Ela começa Entre aspas A apodrecer Assim Ela vai tendo Uma reação E aquela casquinha De madeira Que na verdade São umas escamas Com a água Ela amolece E solta Todo E daí Fica um Fruto dourado Dourado Que nem o peito Da arara As comparações Quer saber Quer saber a cor Do buriti Olha pra aquela arara Que é azul e amarela Azul e dourada É a cor do buriti Lembro que eu levei Um balde de buriti Pra vocês A gente Foi ali Comer Então E eu A gente avisou Pra acabar O programa Nós vamos Vamos acabar Nós vamos Ter que Falar do Por do sol Nas dunas Do jalapão Nas dunas Do jalapão Semana que vem A gente Continua Porque A gente não Tá nem no Meio Da cicloviagem Nós estamos No raiar Do segundo dia Né Rayane Adorei Adorei Essa ideia Então nós vamos Fazer o jalapão Parte 2 Tá Então vocês Nos lembrem Que nós paramos Aqui Nós temos que Falar então De um dos maiores Espetáculos Da natureza Que nós temos Diariamente E que por sinal Ele é um dos maiores Espetáculos Da natureza Do jalapão E que vão Pessoas do Mundo inteiro Pra assistir Esse nascer E esse pôr do sol Naquelas dunas Maravilhosas E a gente tem Muito o que falar Porque inclusive Esse brejinho Vamos trazer um pouco Mais de poesia Então pro jalapão Porque esse brejinho E essa área Lagada do Buriti É a vereda Ai, do que dizer Tanto vereda Nada como ter Alguém culta Fazendo o The Bike Pod Aqui na Rádio Web Exatamente Então assim É cheio de poesia É cheio de energia Maravilhosa mesmo O jalapão E é isso Vamos fazer o jalapão Parte 2 Porque a gente Tem muito Pra contar E tem que deixar Vocês com água Na boca Aquele gostinho De Doce Amargo Uma coisa Que pode Dar muita ideia Assim Do que que é O jalapão Do que que é O cerrado Até pra quem Tenha curiosidade Experimentar Uma frutinha Que chama tamarindo Você não Você não consegue Decifrar o gosto Da fruta E ela Inclusive É do cerrado Se ela é doce Se ela é amarga Se ela é Ela é no Ela é no Ela é no Tem 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 Difícil Fazer Exatamente E ela é Uma frutinha Bem peculiar Ela tem Um sabor Também Bem temperamental Então pra quem Quiser sentir Um pouquinho Do sabor Do jalapão Tem aí Ou o buriti Ou o tamarindo Mas eu acho Que o tamarindo Vai ser mais fácil De achar Nem me fala Porque o buriti Tem água na boca Só de pensar Mas foguetes Então é porque Estão comemorando Que semana que vem Segue o jalapão Eu vou dar Só um teaser Pra você ficar ligado Na quinta-feira Que vem ao vivo A partir das 18 horas Aqui na rádio web Nós vamos começar Então Nas dunas Maravilhosas Do jalapão Nós vamos fazer Um rafting No rio do sono Nós vamos Pra mambuca Cachoeira do formiga Nós vamos Pra um fervedor O que a gente Só vai explicar Semana que vem O que é isso Serra Catedral E Tá Agora acabou o tempo Já estamos Coelados Então é isso Esse foi o De Bike Pode Aqui na rádio web E ou A primeira rádio web Do Brasil Eu e a Raiane Esperamos você Semana que vem Pra gente Seguir o nosso Pedal Muito além Das ciclovias Aí por esse Deserto de águas Lindo e maravilhoso Chamado Jalapão Ainda tem o capim Dourado E ou e 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 O que é isso?